A OAB de Santos comemora a assinatura de mais um convênio, uma parceria com a ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, que trará diversos serviços para os inscritos na subsessão. Confira agora essa matéria. Eu acho que tudo é para acrescentar na nossa comunidade. O outro prédio foi derrubado, fizemos uma negociação de terreno por edificação e a Verti construiu o prédio dela atrás e construiu uma ABB nova na frente. Nós oferecemos, acho que dentro de um clube sócio-esportivo, nós oferecemos no momento um pouquinho mais da parte esportiva do que a social e cultural. Um dos projetos dessa nova diretoria, que a gestão vai de 2018 a 2021, uma das nossas metas é justamente melhorar a parte cultural e social para os associados. Porque o clube, dentro da parte esportiva, como ele tem uma parte de academia, de piscina, em que existem professores e existem alunos, isso aí já é uma coisa que nós somos gratificados. Não só pelo serviço oferecido, mas pela própria participação da comunidade. Agora, na parte cultural e social, pretendemos melhorar alguma coisa. Nós temos uma sala de sinuca com quatro mesas, num salão maravilhoso, que é a menina dos olhos do associado aí, que eles já eram praticantes. E temos uma sala de carteado com seis mesas. Nessa sala de carteado, nós temos sofás para a pessoa assistir televisão, para ler os jornais, ler revistas. Nesse mesmo andar, nós temos uma brinquedoteca para as crianças, né, até sete anos. Tem, inclusive, cuidadoras, que as mães podem fazer o curso e deixar as crianças brincando ali, né. Temos uma lanchonete também no quarto andar e, inclusive, está fazendo o almoço de segunda a segunda, né. Nós até franqueamos a entrada de pessoas aqui da Redondeza, para abrir um pouquinho a possibilidade de sucesso, né, para o restaurante. O clube, de segunda a sexta, ele tem uma movimentação muito grande. O fim de semana é que nós precisamos ativar para que as famílias venham participar, venham ocupar o clube. Nesse dia, nós temos as piscinas liberadas para os sócios, a quadra liberada é tudo, o clube está inteirinho liberado. Nós acabamos de assinar o contrato, eu e o Luiz Fernando. As portas estão abertas, as condições vão ser divulgadas pela própria OAB, né, isso. E nós estamos aguardando aí que o pessoal venha conhecer e venha participar conosco do clube. Estamos comemorando 85 anos no mês de março de prestação de serviço, de muito trabalho em prol da sociedade e da advocacia. E nada mais justo do que celebrar um convênio como esse, onde o advogado poderá trazer sua família, seus parentes, seu pai, sua mãe, sua sogra, seus filhos, para o clube ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, que tem suas instalações novíssimas aqui na Anacosta, um lugar nobre na cidade, a um preço justo em que o advogado pode colaborar trazendo a família e vai ter à sua disposição diversos cursos de pilates, academia, ginástica, espaços de viver aqui muito legais, como o carteado, o lugar de sinuca, espaço para trazer festas para famílias aqui no Gonzaga, um problema que nós sempre tivemos, que os advogados procuravam fazer suas festas e não tinham, às vezes, espaço, locais adequados. E o ABB pode fornecer isso ao advogado de Santos, que vier a ser sócio com essa parceria. Podendo trazer sua família para o clube, um clube novo, um clube que tem uma frequência super prestigiada por funcionários do Banco do Brasil, pessoas que moram aqui no Gonzaga, e vai, com certeza, agregar muito a qualidade de vida dos advogados. Piscina aquecida, cursos de línguas, nós estivemos agora no quarto andar e tivemos a satisfação de ver aula de francês. Então, tudo isso a preços diferenciados para os advogados, que vieram a ser sócios e ainda terão outros preços diferenciados, uma vez sócios da Associação Atlética Banco do Brasil. Venha prestigiar, porque a vida não é só trabalho, é também confraternização e relaxar quando é possível. E aí Legenda Adriana Zanotto